O passo vetorial V sobre um corpo K, denotado por VK. Dentro de V existe uma operação interna, ou seja, uma função bem definida, sem ambiguidade, de V, produto cartesiano V, em V, que leva o par denado UV, em U mais V, que é soma de vetores. Os elementos do conjunto V são chamados vetores. Então, por definição, esse V tem que ser um conjunto diferente vazio e satisfaz axiomas. Quais são esses axiomas? Vamos tentar U e V assim, ou se não, com uma setazinha em cima, quando houver necessidade para distinguir o U, depois, de uma vez, escalar. Ok? Então, essa primeira axioma é a seguinte, qualquer que seja U, V e W, que é V, U mais V mais W, é igual a U mais V e o resultado somado com W. Então, a associatividade. A outra axioma é a seguinte, qualquer que seja U e V, que é V, U mais V é igual a V mais U. Então, é comutatividade. Ainda na próxima axioma da adição, qualquer que seja U, que é V, existe um único, que é o menos U, que é o elemento semérfico da adição de vetores. Tal que esse menos U somado com U, ou U somado com menos U, é igual ao elemento neutro da adição de vetores. O que é esse elemento neutro adição de vetores? É o elemento, o vetor nulo. O vetor nulo somado com qualquer vetor, vai me deixar o vetor como está. Tá certo? Então, outro axioma. Qualquer que seja U perdição entre V, existe, é único, esse tal, então, de vetor nulo. O perdição entre V, tal, que, como já vimos ali, U mais o vetor nulo é igual ao vetor mais o vetor nulo, que é igual a U. Então, é o elemento neutro da adição de vetores, dessa operação interna. Então, V, tirando essa propriedade aqui, com a operação de adição, ele é um grupo. Tá ok? Considerando essa propriedade aqui, com a operação de adição, essas três propriedades aqui dizem que ele é um grupo, o quê? Comutativo. Além de ser um grupo, ele é um grupo comutativo. Se só valesse a propriedade associativa, seria o semigrupo. Tá ok? Agora vamos passar à segunda operação, que a gente chama de operação externa. Então, o que nós temos nessa operação externa? É o seguinte, axioma, tem que ser aceito o seguinte, qualquer que seja U e V, e um alfa pertencente a K, alfa operado com a soma de vetores, U e V, tá? Aqui dá o alfa operado com U, mais o alfa operado com V, nessa operação de multiplicação de escalar por vetor, ok? Não podemos chamar isso aqui de distributivo. Por quê? Porque aqui é o elemento do corpo, tá? É uma operação externa, tá ok? Diferente dessa aqui, que é interna. Então aqui, a gente só aceita isso aí, mas não dá nome. Outra operação, muito parecida. Qualquer que seja U, percenta V, e alfa e beta, percenta K, alfa mais beta, agora ao contrário. A soma, o resultado de alfa mais beta multiplicado por U, é o alfa operado com U, multiplicado, ao escalar alfa multiplicado por vetor U, mais o beta, escalar beta multiplicado por vetor V, tá ok? Também não vamos chamar aqui de distributividade, porque o escalar alfa está em K, e o vetor U está em V. São conjuntos distintos, tá? A outra, a outra axioma é o seguinte, qualquer que seja U, percenta V, e alfa, beta, percenta K, agora aqui é tipo de uma sensibilidade, mas não é, porque aqui é a operação dentro de escalar, tá certo? É um corpo, é um anel comutativo com unidade, onde todo elemento alfa, diferente de zero, possui um inverso multiplicativo. Alfa não é menos 1, vezes alfa, é igual a 1. Existe, e é o único, o menos alfa aqui, né? Então ele é o corpo. Então, alfa vezes beta, e o resultado operado com U, multiplicado por vetor U, é o quê? É pegar o beta multiplicado por U, o resultado é o vetor, tá certo? E pegar, então, o alfa multiplicado por esse vetor, que é o beta vezes U, tá ok? Nós vamos chamar aqui também de associatividade, porque não é, tá ok? Note a diferença aqui, nós passamos de uma propriedade, de um axioma, de uma propriedade que vale um corpo, alfa operado com beta, vamos colocar aqui vermelho, para distinguir, é a operação dentro de K, tá ok? E isso aqui passa a ser duas operações, mas na verdade o que que é? Aqui é beta operado com U, e depois o resultado operado com alfa, o alfa multiplicando o resultado de beta por U, tá ok? E para finalizar o outro axioma, diz o seguinte, que é levar em consideração o vetor, o vetor não, o elemento neutro da multiplicação em K, ou seja, 1 vezes alfa é igual a alfa, qualquer que seja alfa, etc. É o elemento neutro da multiplicação, já que é um corpo, de K. Então esse 1 aqui, ó, número escalar, escalar, multiplicado, operado, pelo vetor U, vai me deixar o vetor U intacto, tá ok? Ele funciona como um elemento neutro, entendeu? Não pode ser, porque esse aqui é alfa, é do conjunto K, esse aqui é do conjunto V. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.